Ficou meio bosta, né? Vamos de novo? Eu vou só falar o que eu falei agora há pouco, no final vai ter brinde. Entendeu? Então agora vamos de novo. O! Show! Eita! Vai! O menininho ali está mais acordado que você estuda. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre blockchain. E eu trouxe aqui alguns nomes. Esse pessoal não é especialista, certo? Por que eles não são especialistas? Isso é bom vocês saberem, porque hoje blockchain é uma coisa muito hype. Quem conhece blockchain, levanta a mão. A maioria do pessoal conhece. Blockchain é um negócio muito hype. E aí você vai lá na internet, está todo mundo falando que tem tudo, que tem toda a documentação, está falando que todo mundo é especialista, o cara está te cobrando muita grana para falar sobre aquilo, mas na verdade ninguém sabe de nada. Quem sabe são os não especialistas que a gente trouxe. Por que? Porque eles estudam tanto que eles já sabem e falam, putz, ainda tem muita coisa para estudar. Então, por favor, ao palco. Matheus de Giovanni, palmas para Matheus. Grazi Lima. Tiago Lima. E agora aqui eu vou fazer um anúncio bombástico. Quem conhece o Bitcoin? Quem já ouviu falar de Satoshi Nakamoto? Todo mundo fala que ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto. Mas agora o segredo vai ser revelado. O Satoshi Nakamoto é uma mulher. Lia Itai. Brincadeira. Ela é só a filha do Satoshi, mas ela não pode falar quem que é. Bom, primeiramente, para vocês terem uma visão do que a gente vai trazer nesse painel, eu vou pedir para cada um desse pessoal que está aqui falar o que eles acham, em um minuto, tá bom? Cada um tem um minuto, para falar o que acha que o blockchain veio. Para que ele veio revolucionar? O que ele veio revolucionar? Na cabeça de vocês. Pode começar, Matheus? Posso começar. Na minha cabeça, o blockchain é o próximo passo da descentralização. Então, é a descentralização, especificamente nas criptomoedas, a descentralização do dinheiro, do controle do dinheiro. Então, ao invés de nós precisarmos confiar em um dinheiro emitido por uma instituição central, nós podemos confiar em um dinheiro que tem regras matemáticas e algorítmicas bem definidas. Show. Grazi? Na minha visão, o blockchain, o que ele mais vem para agregar é na questão de transparência. A partir da crise de confiança, ele pode restaurar a confiança entre cidadão e governo. É porque eu estudo um pouco a aplicação de blockchain, mas na questão governamental. Obrigado. Olá, pessoal. A minha especialidade são sistemas eletrônicos, internet das coisas. Eu acredito muito que o Ledger of Things, o blockchain com a internet das coisas, com as coisas, dispositivos inteligentes e algoritmos, eu acho que vai ter uma forma mais fácil entre os algoritmos se comunicarem com outros algoritmos e com as pessoas de forma confiável, descentralizada e inquestionável. Isso envolvendo dinheiro ou envolvendo assets, que são bens. Então, eu acredito muito nisso, que a gente vai ter identidades digitais, que não só são pessoas, mas também objetos e algoritmos na nossa sociedade. Eu acho que o blockchain, ele permite isso. Bom, meus amigos aqui falaram quase tudo, não sobrou quase nada para mim. Mas, eu tenho uma má notícia para vocês, não sou Satoshi Nakamoto, mas a brincadeira é porque já me perguntaram, você é filha do Satoshi Nakamoto? Também não. Mas é o seguinte, eu trabalhei como DBA durante bastante tempo. E por que hoje eu falo de blockchain e tento não usar termos técnicos e falar de uma forma bem simples e lúdica, porque a gente está entrando, não, a gente já entrou na era dos dados, da privacidade e tudo. E como o pessoal já comentou, a gente vai precisar de mecanismos para a gente confiar uns nos outros. Então, tem pesquisas que mostram que, desde 2008, a confiança, ela vem baixando em todo tipo de instituição. Primeiro começou com as instituições financeiras, com a crise financeira mundial, depois foi espalhando para outros tipos de organização. A mídia também meio que está num momento bem ruim. As fake news agora são o motor, mais ou menos, de como as coisas são compartilhadas nas redes sociais e está muito essa discussão. Em 2017, o resultado global dessa pesquisa foi a confiança está em crise no mundo. Em 2018 foi, estamos numa batalha pela verdade. Então, blockchain, na minha visão, é essa tecnologia que vai proporcionar que, através da privacidade, a gente possa exercer a nossa soberania sem os nossos dados serem, apropriados por grandes organizações. Não é acabar com isso, mas como é que a gente vai participar desse ecossistema, junto com os grandes e, assim, a gente não ser só o lado fraco da corda. Na minha visão, é isso. Legal. Podem sentar aí. Vou fazer só uma pesquisa aqui para a gente alinhar o que a gente pode falar e o que a gente não pode falar. Quem conhece Bitcoin, levanta a mão. Nossa, já aumentou, né? Depois da descrição. Já entenderam. Blockchain. Já aumentou também. Mas viu que tem uma certa diferença, né? Quem é da área de tecnologia? Quem não é da área de tecnologia? Você é de que área? Relações internacionais. O que é o outro? Você levantou a mão também? Ciências políticas. Interessante. Quem mais levantou a mão que não é de tecnologia? Levanta a mão aí. Faz o quê? Eventos. Meus pesos. Eu tenho uma outra pergunta para o público. Quem tem Bitcoins ou uma altcoin em uma carteira própria que não é uma exchange? Bem menos. Está interessante. E quem tem no exchange? Cuidado, hein? Exchange não é wallet. Bom, vamos lá. Matheus, você viu aí que a galera conhece blockchain e conhece Bitcoin. Mas para você e o que você vê, blockchain é só dinheiro? A gente só vai conseguir fazer trocas? Ou tem mais alguma coisa no blockchain? O que mais pode ser feito com isso? A blockchain, ela serve para qualquer situação em que você precisa ter imutabilidade de dados antigos. Então, sempre que você precisa ter uma situação em que você manda uma informação e essa informação precisa ser autenticada, verificada e não pode ser alterada mais, você tem um possível caso de uso para o blockchain. Então, identificação, acompanhamento de supply, acompanhamento de produtos feitos durante toda a cadeia produtiva. Então, todos esses são possíveis casos de uso de blockchain. Legal. Só lembrando, só lembrando que quem tiver perguntas no final vai ter brinde, tá? O mundo está em movimento. Então, prestem atenção nessa palestra. Você está em movimento. Beleza. A Globo está em movimento. Também tem outras aplicações. Mas vamos sair um pouco da parte de tecnologia, da parte da... Não é uma tecnologia também, mas fala para a gente, Liliane. Que história que é essa de comunidade? Qual que é a parte que importa, que interessa? O que tem a ver blockchain e comunidade? Ou eu estou ficando louco? Não tem nada a ver? Tem, tem muito a ver, né? Quando você tem uma empresa, e você... Vamos voltar um pouco, como que era o modo de produção tradicional, a economia tradicional. Era a empresa pensar, criar um produto e falar, vamos fazer um marketing, empurrar isso para o mercado, e as pessoas vão comprar. Isso na minha geração. A minha geração não era uma geração questionadora. Então, o consumo foi muito pautado por aí. A geração de vocês é uma geração questionadora. Então, vocês querem saber, tipo, estou comprando aqui um produto, eu quero saber se teve trabalho escravo, semiscravo, se teve trabalho infantil, se tem agrotóxico no alimento. Essas coisas são mais dessas gerações. E aí, quando a gente fala de blockchain aplicado nesse mundo, que é o que a gente conhece até hoje, que garante essa rastreabilidade, você não precisa mudar essa forma de produzir coisas. Mas, essas tendências mudaram. Por que existem eventos como o Campus Party, onde vêm as empresas e ficam olhando as tendências? Porque eles querem escutar vocês. Porque aí eles voltam e falam assim, bom, essa galera agora está ligada em tal coisa, em tal influenciador. E aí, não é mais... Era sempre assim, uma direção da instituição para o público. Agora, essa comunicação é de muitos para muitos. E aí, gera várias distorções, distopias, que eu acho que vai ter muito papo aqui no painel, então, não vou entrar muito nisso. Mas, por que as comunidades são importantes? Porque, dentro do ecossistema, você precisa ter essas conexões. Por isso que se fala tanto de empresas adquirirem startups. Porque a ideia, a ideia nasceu onde? Nasceu lá na área de pesquisa e desenvolvimento dessas grandes empresas, não mais necessariamente. Às vezes, nasce dentro das comunidades, vira um negócio, não é valido o negócio, o negócio começa a faturar. Beleza, agora, aí faz sentido. Aí, a empresa vai lá e compra a sua startup. Então, eu acho que essas coisas mudaram, lógico, depois da internet. Só que a internet, ela foi pensada para ser esse lugar que não diferenciava as pessoas, que não prendia a gente em bolhas. Mas, agora, a gente está vendo que essas plataformas meio que são donas dos nossos dados e isolaram a gente em bolhas, onde a gente fala para pessoas muito iguais a gente. E comunidade é um negócio, é um lugar, a Campos Paré é um lugar legal, porque você vê diversidade. E é importante você conhecer outras realidades para ter a possibilidade de você se imaginar no lugar daquela pessoa, que, às vezes, veio de uma outra realidade que não a sua, que todo mundo teve algum privilégio. Todo mundo teve várias experiências difíceis, que teve que vencer para estar em um lugar como esse aqui. E a gente tem o privilégio de estar aqui hoje. E quem não pôde estar? Ou quem só pôde chegar ali na área open e não estar aqui dentro? Então, esses projetos que estão agora sendo, digamos, testados com criptomoedas, eles dependem de comunidade, porque, se não tiver engajamento, mostrar que aquela ideia é legal, que aquele projeto vale a pena, por mais que, de repente, eles tenham feito um ICO e levantado milhões, daqui a pouco o pessoal vai cobrar, mas esse projeto falou que ia ter um cronograma tal, ia ter essas entregas, mas eu não estou vendo isso acontecer, não estou vendo o pessoal aderindo, não estou vendo gente engajada nas comunidades. Aí o projeto vai naufragar. Então, é bem mais complexo do que você lançar uma startup, eu acho. Eu queria complementar o que você disse de redes sociais. A gente tinha falado sobre aplicações de blockchain, e ela estava comentando sobre as bolhas de rede social. Hoje, já tem duas redes sociais rodando, uma chama a Caixa e a outra chama a Stimit. Eu tive a oportunidade de usar a Stimit. É bem interessante o conceito. O conceito não é que você fica produzindo, sem parar, dados para a rede social, e aí eles ficam vendendo seus dados, de acordo com o algoritmo que eles interpretam seus dados, e tentam fazer uma predição do futuro, e vendem isso para empresas como tags e tal, e chamam anunciantes para pagarem essa conta, e assim a forma de monetização do Google, Facebook, eles fazem de forma diferente. A identidade é sua, os dados são seus, e você abre parte dos dados para essas plataformas. Então, o marketing é o contrário. O marketing é a partir do que você compartilhou, mas o marketing é a partir do que você realmente é, e está disposto a compartilhar. Então, o usuário tem direito a ter seus dados, e isso muda a forma de fazer propaganda. Isso entra também no esquema de identidade digital, que o blockchain permite que você controle a sua identidade e compartilhe o que você quiser. Assim, isso está rodando, o Stimit está rodando, o Akasha está rodando, o Brave está rodando, que é um browser que inverte também a forma de fazer propaganda. Então, o marketing vai ter muita influência, e já está acontecendo isso agora. através de tokens, agora, tokens que usa para pagamento dessa informação. E é isso aí. Sobre identidade digital, também, as pessoas terem direito dos seus dados, tem uma implicação muito grande com relação ao blockchain, e o blockchain, ele permite isso também. Legal. Então, para vocês entenderem que a comunidade é uma coisa muito importante, e daí saem várias aplicações que compartilham de comunidade também, e das suas informações, e a gente muda o jeito de... E só para arrematar esse assunto, por que, de novo, comunidade é importante? Porque nós, como comunidade, nós também somos consumidores, também somos cidadãos, certo? Então, a gente está gerando dados para o governo, a gente está gerando dados para empresas, mas todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da GDPR, lá na Europa, que completou um ano em maio, que é uma nova regulação para a proteção de dados pessoais. A partir do ano que vem, vai ter a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil, e, além das empresas, nós, como consumidores, como cidadãos, também precisamos cobrar isso das instituições, porque, se a gente não faz essa pressão, eu não sei se só a lei vai ser suficiente no nosso contexto. Então, precisa de muita educação nesse sentido, e das comunidades, principalmente aqui, e tem bastante gente, multipliquem isso nas comunidades de vocês. Só fazendo, pegando um gancho em relação a essa questão da comunidade, um pouquinho antes de a gente entrar, a Graziella falou uma coisa que me deixou muito deprimido, e que, de certa forma, pode ameaçar a construção das comunidades globais, que nós, de certa forma, que estamos na área de tecnologia, queremos tanto. E eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso. Então, não sei se eu vou conseguir reproduzir exatamente igual, mas é uma teoria. A gente sabe que o que está no mundo virtual é apenas um reflexo do que existe na vida real. Na vida real, nós, estados, somos divididos a partir do território. Essa divisão tem implicações jurídicas e geopolíticas, que vão ser refletidas também para o ambiente cibernético. E isso a gente já está vendo acontecer com a China tendo a sua própria internet, a Rússia criando a sua própria internet, a Coreia. O que isso significa? Será que a gente está territorializando o ciberespaço, que tinha como uma das suas principais características a quebra de barreiras territoriais? Isso é uma questão ainda que precisa de bastante reflexão. É uma questão de ciência política, de relações internacionais, de cibercultura. Envolve várias temáticas. Mas, assim, é bom já ir refletindo sobre essa questão, que é um caminho que está sendo traçado. Legal, mas, voltando ainda, voltando não, vocês entenderam que tem uma coisa muito louca acontecendo, onde a gente está misturando tecnologia e a sociedade, relações, relações internacionais e por aí vai. Eu queria que o Matheus contasse como é o teu trabalho, onde você trabalha hoje e como é que isso funciona. Hoje eu trabalho para uma criptomoeda que se chama D-Cred, ou D-Cred, que é uma entidade digital autônoma. Isso significa que ela é uma coleção de pessoas que trabalham em prol da moeda, mas que não têm uma empresa, ou uma instituição, ou uma presença formal tradicional registrada. Então, hoje eu trabalho em um projeto que não tem chefe, não tem CEO, não tem gerente, não tem hierarquia. Eu trabalho programando, fazendo contribuições de código para esse projeto, para essa moeda. Só que não tem uma única pessoa para quem eu preciso prestar contas desse trabalho. Eu presto contas para todos os usuários da moeda, de uma forma geral, para todo mundo que tem a moeda e que participa do processo de decisão dela. Legal. Vocês viram que louco? Pode falar. Eu comentei com o Matheus sobre a forma de trabalho dele, a forma de contratação, como é feito o pagamento. E me chamou a atenção um artigo do Nick Szabo. O Nick Szabo, há mais de 20 anos atrás, ele escreveu sobre contratos inteligentes. Contratos inteligentes são pedaços de software que permitem que algumas regras sejam determinadas pelo software e, se uma condição for cumprida, outra condição, se algo acontece, outra coisa tem que ser cumprida. É como se fosse uma lei que ela executa por código. A lei como código. E eu estava comentando com ele sobre relações de trabalho. Os smart contracts, eles vão permitir com que a contratação de terceiros, imagine então duas empresas. Uma empresa não precisa confiar na outra para fazer um negócio. Elas podem fazer um contrato digital onde, se determinados termos forem cumpridos, o pagamento será feito automaticamente via software. E isso também pode ir para relações de trabalho, onde pessoas podem ser contratadas, ou algoritmos podem ser contratados, para resolver determinados objetivos. É como se a gente fizesse o trabalho via streaming e de contratação via software. Só que, claro, tem toda a implicação, que nem a Graziella comentou, sobre jurisdição nacional. Para quem trabalha com governo aqui, sabe que isso é um papo muito complicado. E também é complicado a gente pensar no código como lei. Alguém tem algum comentário? Eu ia pedir para você falar ainda nessa parte, que o Matheus é uma pessoa que trabalha para o blockchain. Mas e no caso do IoT e das máquinas? Que elas podem trabalhar automaticamente. Como é que isso funciona e quais são os exemplos disso? O mesmo contrato inteligente pode servir, por exemplo, para a supply chain. Supply chain, para exemplificar melhor, a gente pode monitorar um dispositivo, desde a hora que ele é fabricado, até a gôndola, até chegar ao cliente. Alguns grandes supermercados já estão fazendo isso no Brasil. Mas a gente pode pegar um exemplo de fármacos. Isso está acontecendo na Suíça. Tem uma empresa lá que está trabalhando forte com isso, que eles monitoram a temperatura de transporte de fármacos. Porque é lei na Europa. Então, em vez de usar carros especiais, eles colocam pequenos dispositivos eletrônicos, que medem a temperatura de transporte. E o pagamento do carregamento, ele é feito se cumpriu um delta T, um limite de temperatura aceitável, e, na verdade, que foi combinado no começo do contrato. Então, isso, na verdade, é um software, que, no começo, ele fala que tem que ser cumprido, e, no final, descarrega os dados, e, se for cumprido, o pagamento é feito automaticamente, sem interferência do humano. Na verdade, eles liberam o pagamento de forma digital e sem interferência do humano. Legal. E a Grazi, que é a nossa advogada, voltando um pouco, tirando um pouco da toda a filosofia, suas teorias sociais, você já viu alguma coisa no smart contract, com IoT ou com pessoas? Como é que isso funciona na nossa sociedade hoje? Como é que isso conversa com as leis que a gente tem hoje, com as leis de outros países? Como a gente cobra um smart contract? Como a gente processa um smart contract? Então, a primeira coisa, pensando em direito contratual, a gente volta para a questão da vontade. Como mensurar a vontade através de smart contracts? De quem é aquela vontade? Quando há um erro, de quem é a responsabilidade? Das partes ou do desenvolvedor que errou em algum momento no código? Ele tem uma responsabilidade solidária, subsidiária. Isso são temas que ainda vão ser bastante discutidos na aplicação de smart contracts, aplicando a lei brasileira nos possíveis problemas que a gente vem a ter por falhas de smart contracts. Então, há uma grande discussão... Espera aí, que ninguém escutou. A assinatura tem valor no blockchain ou só no papel? Então, há uma grande discussão ainda sobre a validade jurídica das assinaturas via blockchain, digital, digital nem tanto, mas via blockchain ainda não há um consenso quanto a isso. Um caso que chama a atenção é que o TJ São Paulo, ele aceitou como válida uma prova registrada em blockchain, mas aí não é a assinatura, mas ele aceitou uma prova. Outra discussão é a assinatura de cidadãos na propositura de um projeto de lei de iniciativa popular. A Câmara de Brasília, é até bom estar aqui e falar, ela barrou um projeto de lei cujas assinaturas eram registradas em blockchain. Sobre esse aspecto, é interessante lembrar que existe uma possibilidade da população propor leis, porém, ela não era utilizada por questões técnicas de auditabilidade das assinaturas. Aí veio uma organização, criou um aplicativo, criou uma infraestrutura, por detrás, criou não, utiliza-se de uma infraestrutura do blockchain, para registro e auditabilidade das assinaturas desse aplicativo. Aí o que acontece? Conseguiram 1% do eleitorado assinar um projeto de lei, chegando na Câmara, a Câmara barrou esse projeto por insegurança. Não existia segurança suficiente na veracidade daquelas assinaturas. Há um paradoxo, há um distanciamento entre o entendimento da Câmara e a questão tecnológica. Ainda não existe o entendimento tecnológico ou não existe ou não há uma vontade de que se entenda que há uma possibilidade muito remota de haver fraude via blockchain. Então, assim, não é um argumento válido dizer que assinaturas via blockchain não são confiáveis ou não são auditáveis também. Há uma dificuldade técnica de auditabilidade. Na verdade, há uma dificuldade técnica de entender a técnica. Que loucura. Fala mais aí, Tiago. Posso citar outro exemplo? Tem um exemplo muito interessante que está rolando, que é compra e venda de energia. Deve ter mais de cinco empresas no mundo já fazendo isso, porque a gente está presenciando uma descentralização da produção de energia. Na verdade, você tem o produtor que produz energia de fato, você tem o revendedor e você tem o consumidor. Só que agora você tem o consumidor também sendo produtor. A partir do momento que painéis solares fiquem mais acessíveis e também de outras formas, por exemplo, se a gente tivesse geração mais eficiente de energia, que todo ano melhora, a gente tem que ter uma forma de pessoas entrarem também no mercado e fazer isso de forma automática, ou seja, dispositivos inteligentes que já começam a participar do mercado. Só que isso também tem um problema de poder do Estado, porque o Estado é dono hoje das grandes centrais de energia e ele começa a perder seu poderio a partir do momento que ele perde esse controle. E esse mercado é super regulado, porque é interesse do Estado manter isso, para ele, é o grande poderio. Vocês veem aí, por exemplo, o que a Rússia tem de poder lá na Europa, que ela domina o fornecimento de gás natural. Então, você imagina que as pessoas pudessem entrar e os seus dispositivos, isso de fato está acontecendo, tem já projeto piloto rodando com tokens, movimentando alguns milhões de dólares. Então, é muito interessante ficar de olho nisso. Tem empresa brasileira tentando fazer isso aqui no Brasil, a parte regulatória é super complicada. Legal. Voltando aqui na questão de comunidade e aprendizado, que a gente falou de várias soluções interessantes e como se faz e como se não faz. E eu sei que é muito perigoso não conhecer a parte técnica. Pode dar muito problema. Então, Liliane, explica para a gente qual é o problema da gente não saber e como a gente pode saber mais sobre o blockchain. E conta um pouco de como é que você espalha o blockchain para as pessoas. Isso também tem a ver com a coisa que o Thiago comentou de que o smart contract vai executar cláusulas contratuais. Enfim, o código vai virar meio que uma lei. E aí, a gente tem que pensar de novo, bom, mas esse código não vai cair, igual um meteoro. Esse é o código. Não. Somos pessoas que vamos desenvolver esses contratos. será que um, dois, três, sei lá, uma equipe, um time de desenvolvedores e outros profissionais, independente de número, é suficiente para a gente imaginar todas as situações possíveis? Porque, antes de você chegar lá e codar, você tem que desenhar um fluxo ali de processo. será que se eu não conheço uma realidade de uma pessoa de uma minoria que vai ser afetada por aquele código, eu vou de antemão conseguir prever aquilo? Acho que não. E isso não se resume só para smart contracts, mas está sendo muito discutido isso em inteligência artificial também. Porque quem está pensando essas coisas? e uma outra questão, quantas pessoas aqui são deves mesmo? Se puder levantar a mão. Então, como é que é hoje? Tipo assim, tem o código lá, tem um, está dando um erro. Por que aparece o erro quando o negócio está em produção? Porque é alguma situação que não foi prevista pelo código. Beleza. Aí, vem uma solicitação para você alterar aquele código, aí, no máximo, se for urgente, e você sobe aquele negócio à noite, na próxima virada. Beleza. Aí, atualiza a versão. Quando a gente fala blockchain, não é só o dado que é imutável, que você não pode mais alterar. O código também não vai mais poder ser alterado assim, igual, tipo, atualiza lá a produção, não é mais assim. Você vai ter que testar muito numa blockchain de teste, teste net, assim, para falar, bom, agora, a gente meio que, poxa, definimos qual vai ser a lei nesse código, e aí, bota para rodar. O negócio vai ser autônomo. O código, ele vai ter vida própria, praticamente, uma inteligência artificial ali, né? Apesar de ser tecnologias diferentes, mas, o código, ele vai ser autônomo. E aí? Quem somos nós, na verdade, para ditar como vidas de pessoas vão ser afetadas? Eu acho isso complicadíssimo, né? Mas, talvez, pelo fato de a gente saber como as coisas funcionam nas nossas cozinhas de TI, a gente tem essa preocupação. mas, e quem não é da área de tecnologia? E fala assim, nossa, que revolucionário, né? Então, as empresas estão muito, assim, querendo logo colocar soluções inovadoras, com essas, essa infinidade de novas tecnologias, todas combinadas e funcionando meio que autonomamente. Mas, é super, eu vou dizer que é até perigoso, né? Tem casos de algoritmos preconceituosos, já, que o pessoal está muito questionando. Na Califórnia, decidiram não usar, por enquanto, o reconhecimento facial para a segurança pública, se não me engano. Então, se lá onde fica o Vale do Silício, o pessoal que entende como essas coisas estão sendo desenvolvidas, eles têm essa preocupação, poxa, eu acho que é um sinal, e a gente devia também prestar atenção nisso. E aí, a questão da comunidade, eu acho que faz parte desse desenvolvimento. Se a gente voltar um pouco na cultura do software livre, como é que surgiu Linux, é uma comunidade que ajuda a desenvolver o código. E, quanto maior essa comunidade, mais diversidade ela vai ter. Apesar de que todo mundo que está aqui já sabe também, já ouviu falar, por que a gente precisa ter comunidades que falam sobre a inclusão de mulheres na tecnologia? Porque tem menos mulheres do que homens historicamente na tecnologia. Então, são questões que vão afetar na hora que você vai desenvolver alguma coisa. Recentemente, eu participei de um festival de comunidades de gamers. Na verdade, era um festival para esse público. e eu achei muito legal no painel, no debate que teve, porque tinha muito essa preocupação da comunidade também e de como as pessoas estavam desenvolvendo os personagens. Porque, geralmente, são, de novo, devs, homens imaginando personagens femininas. qual é a visão que cada dev tem de uma personagem feminina? Isso acaba refletindo nessa criação. E a mesma coisa acontece com o código que a gente gera. Eu fui DBA, então, o meu código eram selects, coisas de banco de dados, mas, especificamente. Mas, às vezes, a gente fazia aquele, como chama aquele negócio de você sentar com dev, programação em pares? Como que é? Esqueci o nome. Programação em par, não é? Enfim, aí eu sentava e, tipo assim, via várias coisas que não tinham sido previstas ali. Porque, beleza, eu deve estar preocupada que é na interface com o usuário. Mas, aí vinha a parte que ficava atrás, o banco de dados. Então, a gente sabe que os sistemas, não tem nem um sistema perfeito rodando hoje no mundo. Será que a gente está nesse momento de botar códigos, contratos autônomos, rodando? Não sei. Eu sou meio, meio preocupada com essas questões, assim, sabe? Eu queria falar sobre uma aplicação que é relacionada ao governo. hoje é possível que governos sejam altamente eficientes e muito mais transparentes usando o blockchain. Por quê? Sabe o portal da transparência e sabe todos os outros portais que eles estão disponíveis ao público? Eles poderiam ser fechados a qualquer momento, dependendo do governante que estivesse aí. se tivesse sido, se fosse possível ser registrado no blockchain, muito dificilmente esses dados poderiam ser alterados por conta da descentralização da própria tecnologia. Então, assim, não só para o Brasil, mas para outros países também, pensando em diferentes estados e jurisdições internacionais, nacionais, pensando nisso, vale muito a pena e vale muito a pena também para o cidadão, porque o cidadão pode cobrar, pode cobrar eficiência a partir do momento que ele consegue fiscalizar dados que eu digo que fazem sentido serem públicos, claro, não estou considerando que coisas que não deveriam ser públicas ou que de interesse nacional apenas devessem ser publicados, mas é importante a gente ter isso na cabeça e a Estônia, ela já usa blockchain hoje para movimentações empresariais, é possível você abrir uma empresa na Estônia e a tecnologia blockchain ajuda nesses registros de transações, nem todos os dados das transações financeiras são registrados no blockchain, mas ele registra de forma como se diz sem dúvidas, sem deixar dúvidas que aquela transação ela realmente existiu. Então, assim, são duas aplicações que estão acontecendo hoje, tanto no registro de público quanto empresarial lá na Estônia, deve ter outros países que estão adotando isso, Malta já está bastante avançada, Singapura está avançada também nas legislações relacionadas à blockchain, mas isso vai causar um grande impacto no que pode acontecer, tanto nas leis como no código, mas também na forma que a gente vai encarar a importância dos dados serem públicos e auditáveis. Uma questão que a gente tem que ter em mente é que um dos princípios da administração pública é o da eficiência e o que menos a gente vê hoje é a eficiência. Por que para verificarem se existe um ato de infração no município tem que passar por N secretarias da prefeitura? Bastaria uma consulta em um banco de dados imutável e confiável para realizar esse serviço que dispende horas e horas e horas de pessoas que poderiam estar realmente produzindo algo útil para a sociedade. Porque é por isso que a gente paga nossos impostos, para que esses funcionários públicos possam contribuir para a melhoria da sociedade. Tinha outra coisa para a sociedade. Show. Vamos para as perguntas porque está acabando o nosso tempo. Minha nossa, calma, cara. O Edson que está ali vai nos ajudar a entregar os brindes para quem fizer perguntas. E só para contar uma coisa legal do Edson e uma aplicação do blockchain é que ele registrou a filha dele no blockchain, o nascimento dela no blockchain e olha que aplicação legal, vocês já podem fazer isso, viu? Você fez isso pensando que amanhã os cartórios vão acabar e você já vai ter antecipado, certo? O cartório estava fechado e você fez isso. Legal. Pode levar lá o microfone. Boa noite. Foi falado sobre a questão de países terem sua própria internet. internet. Me parece que tem um lado positivo, que é considerando a questão da utilidade da internet. Eu acho que em tempos mais remotos não se tinha tanta utilidade como tem hoje. Porque, inclusive, o conflito político já tinha. Nós tínhamos a Guerra Fria e hoje ainda tem a intensidade variando, mais comparável. mas me parece que essa questão de se criar uma própria internet para cada estado, os estados estarem fazendo isso, está mais relacionada a essa questão da utilidade. Quer dizer, você ficar sujeito a um controle de um país externo em questão de conflitos seria muito ruim. Enquanto estava no início, enquanto não tinha tanta utilidade, enquanto a relação a um custo-benefício parecia vantajosa, se deixava. Mas aí, ao ponto de ter tanta utilidade como tem hoje, inclusive, a questão de poder ter guerras cibernéticas, eu acho que está tendo essa tensão maior. Então, eu acho assim, me parece que tem essa utilidade, esse lado positivo em relação à utilidade. Agora, em relação à questão social, me parecia que podia, tinha essa vontade de universal realmente, mas só a tecnologia não parece ser suficiente. Então, gostaria de saber a opinião a respeito disso. o que eu vejo bastante com a internet, houve a possibilidade das grandes empresas ganharem, sobretudo, poder político além do poder econômico. em contrapartida, o Estado foi perdendo o seu poder político e o poder de resolver questões sociais que foram demandadas para as empresas, por exemplo. Tínhamos problemas de transporte público, veio uma empresa, criou um sistema para melhorar a mobilidade urbana ou até democratizar o acesso ao transporte minimamente de qualidade. Eu me perdi. É normal. o grande poder das empresas, o poder internacional, é a primeira vez que isso acontece. O Estado vai diminuindo de tamanho. O Bauman puxa isso muito nos livros dele, o filósofo Zygmunt Bauman, e isso é a primeira vez que isso está acontecendo. Então, o indivíduo fica cada vez mais individualizado. As pessoas ficam conectadas, mas as relações são fragmentadas. uma grande mudança está acontecendo com relação a esse enfraquecimento do Estado que causa toda essa mudança social. E a questão da territorialidade do ciberespaço é essa tentativa desesperada do Estado de voltar até aquele poder soberano de antigamente. Porque, com a globalização, a gente vê que não adianta o judiciário brasileiro ir lá e dizer o WhatsApp me dá essa prova. Ele vai e diz não tenho condições técnicas. Entendeu? Esse cara acabou com as perguntas de vocês. A gente só tem mais uma. Depois a gente vai ficar aqui no cantinho e quem for fazendo pergunta também vai ganhar brinde, tá bom? E, é muito filosófico? Então, não, passa para outro. Então, vai, leva para ele, então. Licença, boa noite. Então, acerca desse assunto que você falou, a gente que é da comunidade gamer sabe o poder que tem o open source e os mods. A gente consegue manter vivos jogos por décadas, igual Skyrim, sem que a empresa ligue para o jogo. Porque a comunidade ela trabalha quando está unida. E eu gostaria de perguntar, se na opinião de vocês, nessas últimas décadas, o governo, os últimos governos, eles agiram como se tivesse aplicado uma espécie de fascismo digital, onde ficou centralizado questões aduanárias, tributárias, portuárias, etc., centralizando esses dados e evitando que a comunidade pudesse fazer a audição desses dados. E eu gostaria de saber, numa projeção, a partir desse momento que as coisas estão melhorando, como você acha que o Brasil poder agilizar essa parte para a gente poder integralizar e atualizar o nosso sistema? Esse é o maior possível da internet e eu já pedi. isso é relacionado a marcos civil da internet e LGPD. O Grazi, por favor. Não, é o controle dos... Eu acho o seguinte, e fechando toda essa discussão sobre territorialidade e sobre o poder do Estado e o que o Estado pode fazer a favor disso ou contra isso. Eu acho que isso é uma chamada de armas para nós, tecnólogos, conseguirmos soluções tecnológicas para diminuir esse tipo de problema. Então, eu vejo isso como um chamado. Nós aqui, das comunidades, comunidade gamer, comunidade dev, comunidade hackers, comunidade de segurança, nós temos que tentar buscar soluções que não necessariamente passem pelo Estado, mas que sejam capazes de solucionar os nossos problemas e solucionar conflitos. Eu acho que esse é um ponto principal também. Como que a gente consegue solucionar conflitos sem necessariamente precisar envolver o Estado? Por exemplo, uma empresa que quer cancelar o servidor e a gente não consegue mais jogar esse jogo, como que a gente consegue achar uma solução que diminua todos esses tipos de conflitos? Estava escutando aqui o Matheus falar e eu lembrei de um caso que, eu acho que a gente está nesse momento de, qual que é a esperança daqui para frente? E aí eu lembrei de um case, se não me engano, o nome é... não vou lembrar, de repente vou falar o nome errado, mas tinha a ver com lei de acesso à informação. Esse pessoal que criou essa solução, primeiro, colocou no ar uma versão que não pensou o engajamento da comunidade, porque a sua pergunta foi nesse sentido, de como a comunidade gamer poderia ajudar. sabe aquela visão de TI mesmo? De só fazer o negócio funcionar e esquece de pensar a interação com o usuário e tal, né? Aí eles falaram, pô, mas a gente deu tudo mastigadinho, onde estão os dados abertos e por que as pessoas não usam o site? Aí eles pegaram e refizeram esse projeto. E aí, eles gamificaram, olha só, criaram, tipo assim, pontuação, entre aspas, não tinha esse nome, mas enfim, quando a pessoa solicitava, alguma, acionava essa lei de acesso à informação, na comunidade ali que eles criaram, aquela pessoa subia de nível, entende? Então, como é que vocês que são comunidade gamers, poderiam ajudar com essas soluções para tecnologia cívica mesmo? para a gente poder ter mais força de exercer nossa cidadania? Eu acho que é nesse sentido, é ajudar a gente a engajar as pessoas a usarem aplicativos, porque não adianta você criar um aplicativo que você não entra pelo menos uma vez por dia, porque tudo que a gente tem aqui foi pensado, lá no Vale do Silício, a maioria, com um modelo de negócio onde o nosso tempo e a nossa atenção é disputada, todo o tempo. então, nossa atenção virou uma commodity ali. Então, não é, ah, eu sou uma empresa que é uma rede social, eu não estou concorrendo com outra rede social, não, eu estou concorrendo com Uber, eu estou concorrendo com iFood, todo mundo precisa comer pelo menos duas vezes por dia, então, eles ficam meio que pensando como viciar a gente nisso aqui. para a gente poder, talvez, daqui para frente, pensar soluções onde a gente consiga fazer mais parte das decisões, talvez levar a tecnologia com esse olhar, sabe, não só de como resolver problemas, mas resolver o problema engajando as pessoas, acho que é mais ou menos por aí. Legal, galera, para a gente encerrar, não tem mais perguntas, na frente das cadeiras de vocês, algumas tem o adesivo da Decrid, então, quem tiver, fique em pé aí de frente com a cadeira que o Edson vai entregar, que ele vai entregar as camisetas, quem sentou na primeira fila já era, perguntas aqui no cantinho que a gente vai responder todo mundo, tá bom? Uma salva de palmas para os não especialistas. E parabéns para vocês também pelas perguntas. Tchau.